Mais música no Brasil. Concursos para músicos, professores de música e estudantes. Comunicado 102, 11. Concursos para músicos e professores de música. Fique com a gente, curte o nosso canal e inscreva-se. Processo seletivo para instrutor de música, Ituporanga, Santa Catarina, até 9 de fevereiro, às 17h. Uma vaga para instrutor de música, com custo superior R$ 2.291,92, mais R$ 300,00 de vale à alimentação. Processo seletivo para instrutor de música, Ituporanga, Santa Catarina, até 10 de fevereiro, às 17h15. Uma vaga para instrutor de música, com ensino fundamental, mais custos na área, 20h. Salário no valor de R$ 1.645,35. Seleção por títulos. Chamado para espaço para artistas. Funarte, São Paulo, até 18 de fevereiro, às 17h59, chamada Público. Para permissão de uso da sala Arquimedes Ribeiro do Complexo Cultural Funarte, em São Paulo. Serve para profissionais de cênicas, música e suas transversalidades. Funarte, São Paulo. Concurso público para instrutor de música, Matos Costa, Santa Catarina, até 2 de março, às 17h. Uma vaga para instrutor de música, efetivo, mais cadastro, reserva, com ensino fundamental, mais cursos na área. 20h, no valor de R$ 1.405,00. Concurso público para músico-pianista, Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, até 6 de março, às 23h59min. Uma vaga para músico-pianista, concurso superior de música, mais registro no órgão competente, no valor de R$ 4.180,67, Universidade Federal de Pelotas. Concurso público para professor de música, prática de conjunto, arranjo, improvisação e música popular, instrumento de sopro, Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, de 7 de fevereiro até 9 de março. Uma vaga efetiva para professor de música, dedicação exclusiva para o campus da região metropolitana de Goiânia, para diversas disciplinas de prática de conjunto, música popular e instrumento de sopro, com graduação e mestrado em música ou áreas afins. Concurso público para professor de música, contraponto e fuga, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a data do edital sairá em março. Uma vaga para professor de música, com graduação e doutorado em música, disciplinas contraponto e fuga para o departamento de composição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Capital Rio, salário de acordo doutor. Concurso público para músicos, viola e violino, Universidade Federal do Rio de Janeiro, data do edital sairá em março. São três vagas, sendo uma sorteada para cotas para músicos, uma vaga para viola e duas para violinos, concurso superior em música, mais o órgão regulador da profissão. Concurso público para professor de música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Capital Rio, salário de acordo com técnico administrativo. Concurso público para instrutor de música, Matos Costa, Santa Catarina, até 2 de março, às 17h. Uma vaga para instrutor de música, uma vaga para instrutor de música, efetivo, mais cadastro, reserva, com ensino fundamental, mais cursos na área. 20h, no valor de R$ 1.405,00. Concurso público para professor de artes e música, Mariana, Minas Gerais. Data prorrogada de 28 de fevereiro até 2 de abril, às 17h. Uma vaga para professor de artes e música, qualquer licenciatura em artes, incluindo a de música, Prefeitura Municipal de Mariana, Minas Gerais. Não perca mais as datas de inscrição e inscreva-se no nosso canal.